Então, o meu trabalho aqui com você hoje é provar pra você, eu vou provar pra você que colesterol é mocinho. Eu sei que é difícil, porque desde que você entrou na faculdade de medicina até hoje, você aprendeu que colesterol é bandido. E você vai entender por que que eles inventaram essa teoria de que colesterol é bandido. E claro que você vai ter um choque com seus colegas quando você voltar pra sua cidade na segunda-feira. Bem-vindo, damas e cavaleiros, ajude o nosso canal a crescer, colocando seu like, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas, inscrevendo-se no canal e acionando o sininho. O canal agradece bastante. Essa resistência insulínica que está adoecendo o mundo, tá? Que está adoecendo o mundo por causa do excesso de açúcar, olha só, ela causa doença cardíaca coronariana. Ela causa hipertensão, ela causa diabetes, ela causa obesidade. Inclusive tem uma doença hoje que você sabe que a Organização Mundial de Saúde juntou essas duas doenças e chama elas de diabetesidade. Tem uma doença nova pra você levar pra casa. Chama-se diabetesidade, é a combinação de diabetes com obesidade. Criou-se uma doença nova aqui, ó. E, finalmente, os acidentes vasculares cerebrais. Que é a terceira principal causa de morte. A primeira principal causa de morte é doença cardíaca coronária. A segunda principal causa de morte é câncer. A terceira principal causa de morte é stroke. É derrame. É acidente vascular cerebral. Olha só, tudo isso aqui, ó. Doença cardíaca coronária, hipertensão, diabetes, obesidade, acidente vascular cerebral, é tudo causado por resistência insulínica. E resistência insulínica tem a ver com a quantidade de açúcar que você ingere. E de carboidrato. Você cortou o carboidrato, você não precisa de mais nada. Você começa a secar, você começa a enxugar, você começa a emagrecer. Tem nada, não tem problema nenhum. E a sua saúde começa a melhorar. É tão simples, pô. Tão simples, cria-se tanto problema. Bom, o doutor David Brownstein, você vai escutar muito sobre ele hoje, ele é a maior autoridade em iodo no mundo. Se não a maior autoridade, uma das maiores autoridades no mundo. Mas eu estou trazendo ele aqui, não é com essa finalidade no momento. O doutor David Brownstein, ele tem uma frase que você vai escutar várias vezes nesse dia de hoje. Não se pode bloquear uma enzima e ou um receptor no organismo e esperar a longo prazo resultados favoráveis. Todas as vezes que você estiver usando um remédio que bloqueie uma enzima ou um receptor, esse remédio vai trazer efeitos colaterais indesejáveis. Você usou um omeprazol da vida, você vai pagar o preço. Você usou uma estatina da vida, você vai pagar o preço. Você usou um beta bloqueador da vida, você vai pagar o preço. Olha lá. Bloqueou uma enzima, bloqueou um receptor, você cria um problema em cascata. Você pode ver que os remédios que têm efeitos colaterais, o Vioxx, que foi tirado do mercado, que só nos Estados Unidos matou mais de 140 mil pessoas, ela o inibidou da COX-2, da Cicooxigenase-2. Um anti-inflamatório potentíssimo que inibia a Cicooxigenase e matou pessoas. Porque quando inibiu a Cicooxigenase, parou a produção de prostaciclina. E o paciente morre de arritmia cardíaca, de espasmo coronariano. Bom, então o meu trabalho aqui com você hoje é provar para você, eu vou provar para você que colesterol é mocinho. Eu sei que é difícil, porque desde que você entrou na faculdade de medicina até hoje, você aprendeu que colesterol é bandido. E você vai entender por que que eles inventaram essa teoria de que colesterol é bandido. E claro que você vai ter um choque com seus colegas quando você voltar para a sua cidade na segunda-feira. Primeiro, colesterol não é gordura. Colesterol é lípido. Opa! Existe diferença entre lípido e gordura? Claro que existe, muita. Calma, explica, eu vou começar, gente, deixa eu dar aula. Bom, então o primeiro tem que levantar a sua curiosidade. Então existe uma diferença enorme entre lípido e gordura. Vamos entender isso? Vamos! Os lípidos se caracterizam em três grupos. Gorduras, lipoides e esteroides. O que quer dizer lípido? Lípido é uma substância que não se dissolve em água. O que é gordura? É um triglicéride de ácidos graxos. O colesterol não tem ácido graxo. O colesterol tem o ciclo... Pode sentar em qualquer lugar, querido. Aqui, ó. Tá bom. Tá bom ali, ó. O colesterol é formado de um ciclo pentano-peridrofenantreno. Ciclo pentano-peridrofenantreno. Eu sei que você nem lembra disso mais. Tem nada a ver com ácido graxo. Então, você... A mensagem que você vai levar pra casa é essa aqui, ó. Que o colesterol é um esteroide. Ali que tá o colesterol. Ele é um lípido, mas não é uma gordura. E a frase que você vai guardar pra prova é a seguinte. Toda gordura é um lípido. Mas nem todo lípido é uma gordura. Eu sei que o seu colega cardiologista acha que colesterol é gordura. Aí começa o problema. Tanto é que ele fala assim pra você. Você não pode comer gordura que aumenta o colesterol. Mentira! Colesterol é feito de carboidrato. Se você quiser baixar o seu colesterol, corte o seu açúcar. Corte o seu carboidrato. Porque colesterol é fabricado no fígado a partir de carboidrato. Tem nada a ver com gordura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.